Oi gente, eu sou a Denise, somos nós, sempre as mesmas. E o passeio de hoje é em Monsa, nós estamos saindo da estação que fica ali, a gente já mostra pra vocês e vamos visitar um pouco. Conhecer os arredores, visitar um pouco, gente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Começamos o centro, centro das lojas, comércios. Vamos começar por aqui. Depois vamos entrando até chegar no centro mesmo histórico de Monsa. Legendas Pedro Negri Então gente, esse é o Duomo. Ele foi construído entre os séculos XVI e XVII e ele é dedicado a São João Batista. Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Estou dirigindo para a Ponte dos Leões, passando por uma ruazinha, até chegar por lá. A Ponte dos Leões é uma ponte histórica sobre o Rio Lambro e liga as duas partes de Monza. É uma construção de 1842. A Ponte dos Leões é uma ponte histórica sobre o Rio Lambro e liga as duas partes de Monza. Então, gente, nós estamos aqui no Centro Histórico de Monza. Este é o Arengário. Ele era a antiga prefeitura aqui da cidade. O nome Arengário, ele quer dizer o lugar para assembleias. Atualmente, na sala superior, nós podemos encontrar obras de artes e exposições de fotografias. Música 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 Parada para o almoço. Música Música Oi, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui ainda perto do Arengário de Monza e já passeamos bastante. Acho que está na hora de voltar para casa. E se vocês gostaram, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e até a próxima. Até a próxima. Até. Até.